Olá a todos, hoje eu vou falar sobre o meu portfólio, sobre a minha trajetória como artista, como pintor e desenhista, de forma a trazer aqui um pouco das minhas pesquisas, da minha temática, porque a minha pintura buscou esses caminhos dentro da paisagem, especialmente a paisagem mineira, em alguns aspectos da paisagem brasileira, de forma a dialogar com todo um passado, com toda uma tradição, para que eu possa retratar os meus tempos, os dias de hoje, e sendo assim eu optei por não fazer uma apresentação cronológica de trás para frente, mas eu inicio com os trabalhos mais contemporâneos, com os trabalhos atuais, eu fiz uma seleção, e de forma que eu vou voltar para trás até alguns trabalhos mais antigos. E sendo assim, esse portfólio, eu apresento inclusive de maneira informal aqui, é um portfólio que eu venho carregando, que na minha concepção apresentam obras fundamentais dentro da minha trajetória, como podemos ver, por exemplo, essa pintura que tem 120 por 180 centímetros, é uma pintura grande que retrata uma paisagem imaginária, uma paisagem baseada nas cidades mineiras, nas cidades históricas, onde podemos ver uma das minhas marcas fundamentais, que são as montanhas cortadas de forma onírica, de forma lírica, ou seja, onde eu trago elementos da paisagem mineira, que são visíveis, principalmente através das minerações, dos cortes das montanhas, do uso e da exploração do solo, mas que eu não busco militar, de certa forma, alguma causa ecológica, por mais sério que seja esse debate, eu busco uma visão mais ampla para que o trabalho também não fique datado, mas que o trabalho ganhe uma característica mais atemporal. Então, a razão de muitas vezes eu não trazer a questão da tragédia, do desastre, da questão da natureza, da ecologia, muitas vezes reside nisso, porque eu busco um sentido mais atemporal para o trabalho, um sentido mais poético, que possa atravessar outras épocas, outros momentos. Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu sou pintor de formação, formado em Belas Artes, e também exerço a minha carreira acadêmica como professor. Eu sou professor de História da Arte, História da Arquitetura, Pintura, Desenho, Teoria da Cor, Patrimônio Histórico, enfim. Diversas disciplinas ligadas à arte, à Arte, Arquitetura e a Design. Eu tenho formação acadêmica ligada à Escola de Belas Artes, com grandes vínculos com a História da Arte, com a Filosofia da Arte, com a Estética, além da minha especialização em História da Arte e a minha graduação em Belas Artes, em um bacharelado em Pintura. E também possuo uma especialização em Ensino e Aprendizagem e Educação Superior, que eu realizei recentemente, através de um vínculo entre a Universidade da Finlândia e o Instituto Ânima, aqui no Brasil. Eu tenho cerca de 40 exposições feitas, tanto individuais quanto coletivas, e três livros publicados. Esses livros e meu currículo podem ser acessados no link abaixo, aqui no Linktree. Bom, eu inicio com essas duas telas feitas em 2020, que retratam o Caraça. São telas intituladas Paisagem para o Caraça, que possuem um aspecto onírico da paisagem mineira, onde a característica das montanhas cortadas se tornam evidentes, mas elas se misturam a outros elementos, principalmente colocados pela cor, através dos elementos rurais, a montanha, a própria paisagem característica de vários pontos de Minas Gerais. E a Serra do Caraça é um local especial, um local que tem uma importância histórica, como, por exemplo, o Santuário do Caraça. E é uma paisagem que traz, através dessas cores, uma certa paz, uma certa tranquilidade, porém, com aqueles elementos que tornam um pouco inquietantes, que é o próprio recorte da paisagem, através das formas que o homem vai deixando com o tempo. Bom, e é importante lembrar que as montanhas cortadas, elas surgem no meu trabalho a partir de 2002, aproximadamente, quando eu começo a fazer minhas primeiras exposições. Então, já desde 2002, eu venho desenvolvendo essa observação das montanhas cortadas e, quando chega aproximadamente 2006, 2007, eu faço a série Paisagem e Arquitetura, até que, em 2008, 2009, eu já tenho, propriamente, trabalhos de pintura e desenho intitulados Montanhas Cortadas. Então, daí, esses recortes nas montanhas, essas formas, essas marcas da mineração aqui na geografia, se tornam sempre presentes, independente, às vezes, até do tema. O tema Arquitetura também traz consigo a marca dos recortes. E não só apenas as paisagens mais ampliadas, mais expandidas, mas também, muitas vezes, temas muito locais ou, quando eu fecho em um determinado assunto, como um edifício, com um certo paisagismo, ao fundo, eu coloco essas montanhas cortadas como uma espécie de assinatura, uma espécie de marca do meu trabalho, que caracteriza especialmente o meu trabalho. A montanha cortada, ela acaba, como vocês vão perceber, ela se tornou um referencial dos meus trabalhos ao longo desses anos todos. Essas montanhas cortadas, os detalhes que eu venho comentando, que irei comentar, inclusive, como que essas montanhas cortadas foram evoluindo ao longo do meu trabalho, e elas mostram toda essa intervenção do homem na paisagem. O que eu quero trazer com isso? uma reflexão a respeito de como as formas se alteram através do tempo, através das gerações, e Minas Gerais tem uma história artística muito peculiar ligada à paisagem, através da paisagem acadêmica, das pinturas bucólicas vindas do romantismo, passando pelas primeiras experiências modernas, com impressionismo, com pós-impressionismo, com influências, mas já tardis, no século XX, e, claro, com a chegada dos modernistas, das gerações modernistas, especialmente Guignard, em Minas Gerais, que é um personagem muito citado, muito querido. E a paisagem mineira sempre figurou na arte brasileira. Mas, muitas vezes, nós encontramos uma paisagem muito bucólica, muito orfanista, das estradas de terra, das curvas de rio, ou seja, aquelas representações tipicamente acadêmicas, como eram de costume ali no final do século XIX. E o que eu quero trazer é uma nova perspectiva, um novo olhar para essa paisagem, sem deixar de mostrar essas influências, de mostrar essas características tão tradicionais da nossa pintura. E o que altera nisso? Justamente, essas montanhas cortadas, essas montanhas que sofrem com a ação do homem e que fazem com que a paisagem mineira não seja propriamente aquela paisagem anterior, como é descrito tradicionalmente. Nós conhecemos aquela ideia muito bucólica e romântica de Minas Gerais, de mar de montanhas, mas esses mares de montanhas mudam constantemente. Então, por isso que é fundamental uma revisão. Eu considero fundamental uma revisão de uma nova configuração da paisagem. Inclusive, esse tema, esse nome, esse título, Nova Configuração da Paisagem, ele foi tema de exposição. Eu fiz várias exposições com esse título, Nova Configuração da Paisagem, porque eu tenho propriamente uma concepção muito pessoal. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com outros temas, com outras propostas, como, por exemplo, esse guache a respeito do Museu Histórico Nacional da Quinta da Boa Vista. Eu fiz esse guache quando o museu se incendiou e é um guache em homenagem. Claro, eu tive a oportunidade de visitar esse museu em 2011 e fiquei muito assustado, inclusive, com o estado de conservação que ele se encontrava. Então, fica um alerta. Uma série, algumas séries fogem da paisagem, mas, geralmente, eu sempre circulo em torno das questões ligadas à paisagem. Então, esse guache, ele é um guache que eu resolvi colocar aqui muito especial porque ele mostra uma das facetas que eu gosto de estudar e trabalhar, inclusive, me influencia decisivamente dentro das minhas aulas, inclusive das aulas que eu coloco online atualmente dentro dos meus objetivos de educação à distância. E as montanhas cortadas, elas também participam de outros trabalhos, por exemplo, da série Arquitetura. É uma série em homenagem ao poder das construções, ao poder do design, ao poder da arquitetura e como isso influencia o mundo contemporâneo. e podemos perceber que as montanhas cortadas, elas continuam presentes, porque a montanha cortada de forma bastante irônica, às vezes, são montanhas cortadas muitas vezes vistas de uma forma divertida, mas que são uma parte integrante e fundamental de uma identidade paisagística e, claro, a minha identidade como artista. Eu fiz um caminho até chegar nessas montanhas cortadas. E a série Arquitetura é uma série também muito importante, porque ela marca também uma trajetória acadêmica como professor do curso de Arquitetura do Grupo Ânima, do Centro Universitário Aruna, aqui na grande região de Belo Horizonte. Então, eu tenho muito carinho por essa área, pelos meus alunos, pelos meus ex-alunos. E eu dediquei essa série, uma parte dessa série, justamente a essa minha trajetória acadêmica. E, claro, as cores, a vegetação, as formas, a integração entre a arquitetura e o meio ambiente, tudo isso faz parte justamente desse tema. Ou seja, inclusive, a relação entre a forma construída e a forma natural, até mesmo como que aquele corte na montanha de forma quadrada, retangular ou circular, se assemelha muitas vezes com o que está representado arquitetonicamente. Ou seja, o último plano tem relação com o primeiro plano. A arquitetura, essa forma construída pelo homem, essas formas geométricas também se encontram nas formas que o homem produz na paisagem, seja, então, em construções ou nos próprios cortes nas montanhas. Outra técnica muito importante para mim é a aquarela. A aquarela é uma das minhas marcas registradas e no caso eu selecionei também uma das obras relacionadas ao Caraça onde eu apresento também de forma onírica são paisagens imaginárias através da minha experiência andando na minha região. Por que na minha região? Porque aqui eu busco não fazer um retrato fiel porque acredito que um retrato fiel não estaria de acordo com todo o potencial que eu percebo dentro da paisagem. Acredito que a fotografia possa cumprir esse papel tradicional, quer dizer, isso já é uma discussão antiga a respeito disso, mas é uma reflexão autoral a respeito da minha própria região e eu não posso obter uma experiência real a partir de outras tradições de outros países por exemplo porque o meu trabalho tem uma característica regional, regionalista, mineira, brasileira, especialmente mineira porque é o país que eu vivo é a região que eu transito é onde eu tenho experiência direta eu não tenho autoridade para falar de outras regiões de outros países é claro que eu posso fazer citações da cultura universal da história universal mas artisticamente eu tenho autoridade para falar da minha terra das minhas andanças das estradas que eu percorro então por isso que eu admiro muito a ideia de falar da minha própria terra da minha própria região para falar do universal acredito que esses conceitos são muito bem trabalhados aqui e são aquarelas trabalhadas também num conceito tradicional de bastante aguarda mas eu sou muito eu gosto muito de trabalhar com aquarela também carregada a força do pigmento muitas vezes ela participa dos meus trabalhos já essa pintura ela remete a toda uma série de pinturas que eu fiz sobre sacromontes o sacromonte ele se refere a esses montes sagrados construídos com diversos edifícios sedículas capelas paradas com basílica e claro temos em Minas Gerais os passos ali da da paixão em Congonhas do Campo no santuário de Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas do Campo em Minas Gerais com as famosas obras de Aleijadinho dos Profetas em Pedra Sabão que deriva de toda uma tradição portuguesa nós vamos encontrar esses sacromontes esses montes santos em Portugal tanto que a nossa referência arquitetônica ela vem de Portugal e de outras regiões do mundo católico como por exemplo da Itália mas é uma paisagem imaginária que faz fusões entre as heranças que recebemos especialmente nas tradições religiosas arquitetônicas e como que isso contribui contribuiu e contribui numa percepção da paisagem brasileira nós temos uma fusão de vários olhares de várias culturas claro o que predomina aqui nessa temática é uma perspectiva portuguesa e no fundo no plano de fundo ali no último plano temos novamente a sugestão das montanhas cortadas da mesma forma essas pinturas maiores aqui no caso eu tenho uma acrílica sobre tela de 1,30 por 1,30 centímetro e podemos perceber claramente o tema das montanhas cortadas como está aqui ampliado nesse zoom essas montanhas cortadas elas fazem contraste com toda uma paisagem imaginária uma cidade histórica imaginária com bastante detalhes fontes bosques igrejas contrafortes ou seja elementos que caracterizam uma típica cidade mineira do interior por exemplo São João del Rey ouro preto diamantina tiradentes essas composições oníricas mostram justamente um debate entre o atual e a tradição é uma ideia da paisagem mineira e não propriamente o retrato de uma cidade real que exista a ideia de se pintar uma cidade real não é recorrente no meu trabalho eu já fiz pinturas de ouro preto de diamantina de desenho como desenhos como estudos mas a ideia de ter a cidade ali propriamente não não me é interessante eu prefiro criar uma nova cidade uma cidade imaginária uma paisagem imaginária porque dentro dela eu consigo alcançar liberdades devaneios arquitetônicos urbanísticos paisagísticos que contribuem com mais força para a minha temática a pintura que eu apresento aqui é justamente aquela pintura no início das projeções que é uma paisagem imaginária com montanhas cortadas um olho sobre tela 1,20 por 1,80 que mostra claro uma dessas grandes paisagens eu gosto muito dessa pintura que ela foi capa de um catálogo de uma importante exposição que eu fiz na Valorec e sobre patrocínio da Valorec onde acredito que boa parte das características dessa série de paisagens imaginárias com montanhas cortadas estejam todas aqui presentes as montanhas cortadas ao fundo a relação de cores complementares entre a superfície da montanha representada com as cores azuis e esverdeadas com os recortes avermelhados toda a questão da colonização daquela arquitetura daquela forma de se construir luso brasileira da influência portuguesa em solo brasileiro que remete ao próprio princípio formador de Minas Gerais na minha região claro e claro citando o próprio Brasil como país como referência mas também de uma forma bastante lúdica bastante onírica poética que vai atravessar os tempos ela não é uma paisagem datada é uma paisagem que sempre irá pairar no tempo e no espaço assim como eu vejo numa paisagem de Guignard uma paisagem imaginária do mestre Guignard que nos remete tudo isso quer dizer uma Minas Gerais no tempo fora do tempo no espaço ela está flutuando em torno disso tudo aqui já é uma paisagem baseada no entorno de Belo Horizonte um entorno que está gradualmente sendo ocupado pela pela urbanização pelos novos bairros pelos condomínios fechados e então fica como uma espécie de registro mas também não é um retrato fiel de uma determinada região apenas um convite ao para observar os entornos como que as cidades possuem limites muito imprecisos e limites transitórios ou seja talvez toda essa parte vegetal de fazendas de sítios será um dia ocupada por prédios por uma expansão urbana e como que a nossa paisagem vai se transformar com o tempo a cara da cidade irá mudar não só através da ocupação das terras mas também pelas novas formas arquitetônicas que surgem e essas formas arquitetônicas que surgem podem ser vistas nessas também pequenas séries de pinturas 40 por 40 centímetros aqui especialmente que coloca-se em evidência justamente a relação entre o que se constrói e o que é explorado então por exemplo ao mesmo tempo que essas pirâmides aqui representam os montes de minério empilhados para serem explorados para serem processados temos também as construções que se erguem e essas construções que se erguem que são referências a não só a casas as indústrias as siderúrgicas as mineradoras que se espalham pelo território que contrastam com as formas cortadas então essas formas cortadas mantém uma relação com o que é tirado da natureza com o que é explorado da natureza e com o que é construído então essa relação se torna bem evidente e claro como elementos intermediários temos a relação das estradas as estradas também são fundamentais no meu trabalho porque essas estradas são justamente o caminho o caminho para se ver o caminho para se alcançar essas paisagens aqui já tem o outro sacromonte um sacromonte que no caso intitulado monte santo que é uma aquarela baseada novamente naquelas paisagens portuguesas a paisagem mineira aqui com o Goiás do campo em Minas Gerais a basílica que tem toda uma área de deambulação onde os fiéis vão deambular com fontes com passos da paixão quer dizer uma aquarela rica em detalhes que é uma característica que eu gosto de explorar na aquarela é justamente um certo virtuosismo no detalhamento no desenho e também uma dessas aquarelas que eu tenho um apreço muito forte porque eu considero essa obra em especial uma peça única uma peça de destaque dentro dessa temática do monte santo do sacromonte novamente as montanhas cortadas elas estão citadas no meu trabalho como uma questão de identidade e tudo isso se liga à ideia da paisagem cultural não só dos edifícios construídos do patrimônio histórico que muitas vezes nós olhamos para o patrimônio como o que foi construído como é o arquitetônico é o artístico mas também um olhar para a ideia da paisagem cultural como que as relações do homem com a natureza se dão da ocupação do solo da ideia da memória da identidade vão se formando com todas essas nuances com todas essas cores com todas essas formas outra série importantíssima que eu tenho muito carinho que eu sempre retorno a ela e que costumo viajar passear nesses lugares é a série Paleopaisagem que é uma série toda voltada para o entorno de Belo Horizonte mais ao norte na região do Carste na região de Lagoa Santa Pedro Leopoldo Matozinhos onde temos a presença de cavernas é a região arqueológica onde foi encontrado as ossadas de Luzia do povo de Luzia das pesquisas de Peter Lund do grande paleontólogo dinamarquês enfim e é uma região muito especial porque ela assim como tantas outras é uma região que sofre com a exploração tem a questão da preservação das grutas das cavernas dos trabalhos arqueológicos e ela tem uma geografia muito peculiar essas formações rochosas calcário dolinas as pinturas rupestres e elas criam e no caso eu criei um trabalho aqui uma aquarela que mostra algo até um pouco surrealista uma paisagem surrealista com as montanhas também cortadas ali alguns detalhes de montanhas cortadas mas que eu busco que a beleza a poesia de uma região que muitas vezes é pouco reconhecida inclusive pelos próprios moradores não é por nós mesmos aqui da região mas que é uma região extremamente fundamental e que eu coloco sempre nos meus trabalhos artísticos essa pintura azul volta eu estou fazendo uma descrição de pinturas de trás para frente então eu tenho sempre essa forma vou indo e voltando em séries em temáticas diferentes ao longo do tempo dentro aqui das minhas propostas da paisagem aqui no caso é mais uma pintura de um em 30 por um em 30 a óleo das montanhas cortadas evidente com as paisagens de cidade histórica também uma paisagem que eu tenho um apreço muito grande por esse trabalho e na parte urbana dos grandes centros urbanos especialmente fazendo referência a Belo Horizonte eu tenho as paisagens com montanhas cortadas imaginárias já com um cenário que é muito também muito importante para mim que é a própria cidade eu sou natural e vivo em Belo Horizonte então muitas referências à minha cidade como por exemplo o parque municipal aqui na parte inferior da pintura como primeiro plano alguns edifícios que remetem à arquitetura histórica da cidade com estilos diferenciados o eclético o art deco o modernista o pós-moderno o contemporâneo e sem deixar claro de mencionar os grandes aglomerados as comunidades que acabam de uma forma mais poética mais colorida eu coloco ali como mais condensadas contrastando justamente com essa ocupação dita formal com uma ocupação informal que foi se expandindo ao longo do tempo ocupando as montanhas e que é uma característica fundamental da paisagem brasileira das paisagens das grandes cidades brasileiras a questão das favelas comunidades enfim que com o tempo vão também se desenvolvendo vão se readequando e tudo isso faz parte de um cenário da paisagem mineira e da paisagem brasileira então as aquarelas também participam essa aquarela ela já possui elementos bem característicos por exemplo esses grandes cortes circulares cilíndricos na montanha de uma forma bastante irônica bastante divertida que contrasta com a própria arquitetura com as formas arquitetônicas que contrastam com os próprios furos nas montanhas as comunidades os aglomerados a mineração no fundo a montanha cortada o parque que participa da paisagem urbana no centro da cidade eu faço costumo fazer eu fazia muito essa referência ao parque municipal de Belo Horizonte que é um parque bastante importante na minha formação porque o parque municipal era o local que enquanto estudante de arte e às vezes eu faço isso também eu vou ao parque municipal para desenhar para aprender a desenhar reaprender a desenhar e enquanto eu era estudante eu me deslocava ao parque por ser fácil o acesso fácil e eu tinha uma boa oportunidade de desenhar na natureza eu gostava disso de desenhar na natureza de aprender de treinar o desenho através da observação da natureza e claro a série paisagem mas que também remete a série paisagem e arquitetura onde eu também começo a explorar os elementos arquitetônicos a decifrar os estilos de uma cidade e entender os edifícios como personagens de uma cidade assim como as pessoas são personagens numa cidade num contexto urbano arquitetônico os edifícios também são personagens então eu levo muito por esse lado aqui é uma paisagem claramente inspirada e um pouco pelo Rio de Janeiro mas que traz a mesma temática dos edifícios como personagens urbanos as montanhas cortadas eu fiz uma mistura aqui entre cenários entre regiões um pouco de Rio um pouco de Minas Gerais então é uma aquarela que se destaca pela favela pelos aglomerados pela área de mineração de exploração montanhas cortadas loteamentos e a cidade em si uma cidade mais organizada arquitetonicamente e o desenho também participa claro aqui no caso foi um desenho feito em Photoshop uma gravura digital mas que espelha bem uma das minhas técnicas favoritas que é o o Bic de Pena o próprio Nankin Bic de Pena o desenho com a caneta também Nankin é muito importante eu gosto muito dessa técnica e claro são desenhos muito detalhados muito refinados que tomam um bom tempo também para se fazer e claro mostra justamente essa predileção pelos detalhes o detalhe da geografia esse relevo enrugado as montanhas cortadas os aspectos da arquitetura luso-brasileira do nosso período chamado colonial enfim um desdobramento dessa série essa outra pintura também lá em grande escala uma das maiores que eu já fiz de 2 metros e 10 eu nunca passo desses grandes formatos eu sempre trabalho com formatos menores já mostra uma paisagem também baseada aqui na parte inferior do primeiro plano o parque municipal uma ideia baseada no parque municipal claro que não é o parque municipal propriamente porque temos figuras edifícios que não são reais não existem mas claramente de inspiração modernista contemporânea e ao fundo as montanhas cortadas com a arquitetura que se desenvolve essa arquitetura como podemos ver nesse detalhe ela faz contraste justamente com os cortes nas montanhas ou seja aquilo que é colocado fica especialmente claro aqui aquilo que é cortado que é erguido pela arquitetura é retirado da paisagem ou seja antes eu até falava anteriormente quer dizer uma montanha ela é cortada uma montanha é desmontada enquanto um edifício é erguido quer dizer uma coisa vai substituindo a outra e a paisagem mineira a paisagem brasileira vai se modificando ao longo das gerações então um pouco dessa trajetória dessa temática vai se repetindo em outros trabalhos como por exemplo aqui a cidade aqui no caso é um díptico é uma pintura que funciona em par ela foi pensada para funcionar em par mas também pode se tornar também são pinturas individuais e aqui eu coloco os elementos a arquitetura de forma onírica bastante colorida uma época muito influenciada pelas teorias da cor cores complementares especialmente já aqui também uma aquarela dessa série das montanhas cortadas com a paisagem histórica no caso eu faço uma espécie nessa época eu me lembro 2009 2011 eu fazia aquarelas em que eu catalogava essas montanhas cortadas eu criava várias formas diferentes e ia catalogando aquilo que eu ia desenhando eu ia fazendo formas inusitadas de montanhas e ia catalogando essas montanhas cortadas de uma forma bem irônica de uma forma bem divertida aqui nós temos uma paisagem arcadiana arcádia que remete àquela paisagem indílica dos deuses que remete à Grécia da mitologia mas que está envolto que tem perdão que está que o seu entorno é um entorno cercado por minerações toda a sua história também está ligada ali à mineração então um contraste justamente entre arquitetura construída principalmente aqueles elementos dos jardins ingleses eu faço até uma mistura aqui da ideia do jardim inglês como aqueles famosos jardins da própria Inglaterra Stuhl-Head por exemplo com elementos arquitetônicos clássicos elementos arquitetônicos modernos que se contrastam por exemplo especialmente essas obras artístico-arquitetônicas que contrastam com essas montanhas cortadas aqui do fundo criando essas paisagens imaginárias malucas oníricas ou seja mas que são extremamente belas e poéticas aqui no caso é uma série de guaches que eu aplico essa cor muito forte a cor muito pura geralmente entre as primárias e as secundárias fujo um pouco delas nessas séries e aqui é paisagem para macacos macacos é uma cidade é um distrito na verdade em torno aqui de Belo Horizonte e é um pequeno distrito uma vilazinha muito agradável de se passear e que também apresenta esses contrastes da mineração uma área de mineração que inclusive sofre com vários efeitos nocivos e negativos da própria mineração ao mesmo tempo que se beneficia economicamente então são os contrastes da nossa paisagem que como eu disse eu evito trazer as pautas as pautas eu acho que elas estão presentes elas estão ali dentro já esse políptico montanhas cortadas é uma acrílica sobre tela são todas acrílicas no total um por um um metro por um metro cada tela dessa tem 50 centímetros e ela já apresenta obviamente a ideia do recorte da forma da contraforma do espaço negativo da montanha cortada ela causa um estranhamento porque há uma quebra da paisagem uma quebra da leitura então eu trabalho muito com essa ideia da forma da teoria da forma e como que isso ao mesmo tempo que pode incomodar mas também traz uma poética aquela ideia de observar a transformação que ocorre lentamente mas que ocorre às vezes nós somos surpreendidos por um corte que já estava ali sendo feita há muito tempo e muitas vezes nós não percebemos isso de forma clara já em 2006 eu tenho essa um desenvolvimento da série paisagem e arquitetura que eu fiz exposições também importantes a respeito aqui na região a respeito dessa temática onde eu apresento em pequenos detalhes toda uma arquitetura pós-moderna gótica clássica uma ideia futurista modernista histórica com misturas de elementos antigos aqui por exemplo um devaneio a respeito de um grande aqueduto que corta a cidade inteira e claro os elementos arquitetônicos que dialogam com o tradicional com a paisagem em si é uma das aquarelas que eu de maior apreço eu sempre usei essa aquarela como uma marca minha nos meus sites nas minhas divulgações enfim eu tenho diversas exposições feitas e eu deixo aqui esse QR Code para acessar as minhas páginas no meu Linktree e os meus contatos então basta congelar a tela aqui e acessar esses meus contatos ok espero que tenham gostado e até a próxima tchau